É, recebemos informações que teria vários disparos de arma de fogo na região do Periolo. A equipe chegando no local foi constatado que houve uma desavença entre os indivíduos já conhecidos, né? Onde o SEAT socorreu um e o outro, próprio um dos envolvidos, encaminhou até o UPA Brasília, né? Então, desse desentendimento todo aí, houve dois feridos, que também foi dado voz de prisão para eles. E um terceiro que deu fuga para um dos feridos e trouxe até o UPA, que também foi autuado em flagrante e encaminhado até a 15ª. Confirma a informação que esse rapaz estava em uma borracharia trocando o pneu do carro? Sim, no momento que foi autuado esse do veículo, que tinha socorrido e também envolvido, ele foi encontrado numa da borracharia próxima à UPA, né? Foi autuado ele e apreendido o veículo. E tem outros envolvidos ainda foragidos? Receberam essa informação? Recebemos informações que tem mais indivíduos envolvidos, que já foi, equipes da Polícia Civil já estão também investigando essa situação. Então, as informações que nós tivemos, a dinâmica de tudo o fato ali do contexto, o seguinte, que tivemos informações que deslocou até o local dois indivíduos, parece para fazer um acerto com um terceiro e parece que esse terceiro desconfiou da situação e houve essa troca de tiro, né? E daí, dois, um de cada lado da desavença aí, ficaram feridos.